Hello guys, what's up? Aqui é o Renato Macena da English Experience e hoje eu trouxe um tema que deixa 11 em cada 10 alunos perdidinhos que é quando usar o Simple Past e o Present Perfect então se você é um desses alunos que ficam louquinhos com essas duas estruturas acompanha o vídeo todinho hoje mas antes de eu explicar detalhadamente como usar cada um e você nunca mais passar vergonha já deixa o seu like aqui no vídeo e se você está vendo esse vídeo no YouTube já se inscreva também no meu canal porque assim você deixa o teacher super mega power feliz ok? Eu conto com você A diferença entre essas duas estruturas é bem sutil, ela é bem simples e a melhor forma realmente de você entendê-las é tendo uma conversa natural é você analisando todo um texto porque você vai perceber o contexto a que está se referindo a frase, aos tempos verbais mas para efeitos didáticos eu trouxe alguns exemplos para vocês então observe essas frases aí que você vai ver na tela I have worked as manager in the past I have worked as manager in the past segunda frase I worked as a manager last year I worked as a manager last year olha, a tradução, quando você joga essa frase para o português ela fica praticamente a mesma coisa eu trabalhei como gerente é basicamente a mesma coisa então você precisa entender a segunda parte dessa frase e essa segunda frase ela se refere ao quando isso aconteceu bem, na primeira frase eu não falo o quando aconteceu eu não estou dando ênfase ao quando aconteceu a minha ênfase nessa frase é ao fato que eu fui gerente no passado não importa quando isso aconteceu o fato é que eu fui gerente então eu enfatizo o que aconteceu já na segunda frase eu digo o quando aconteceu ano passado last year então eu estou dando ênfase ao quando aconteceu a few moments later e sempre quando eu falo o quando aconteceu eu preciso usar o simple past porque é o simple past que é usado para quando você define um momento do tempo passado que aconteceu aquela ação o simple past enfatiza o quando aconteceu e o present perfect enfatiza o que aconteceu então um enfatiza a ação o outro enfatiza o quando aconteceu bem mais fácil estudar e aprender dessa forma a gente simplifica as coisas exatamente para você aprender muito mais rápido ok, eu espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou, curte, comenta, compartilha se inscreva no meu canal porque assim você me deixa muito feliz ok, e se você tiver alguma dúvida coloca aqui nos comentários também que essa dúvida sua pode ser o tema de um vídeo que eu grave muito em breve alright, so see you soon, bye bye